Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Resident Evil 4 Remake aqui no PlayStation 5, seguindo aqui do capítulo 11, seguindo, explorando aqui as minas, a gente já pegou a dinamite para poder abrir o caminho, só tinha voltado para gravar, é para esse lado ou é para o outro? Não, é para o outro, ok, e tem link na descrição aí para todo o espaço anterior da série, se quiser assistir como é que nós chegamos aqui, tudo carregado, tudo bem, vamos embora abrir caminho à força aqui. Acorde um, foi! Nossa, é perigoso ainda, hein? Olha já pedras rolando, não precisa, hein? Você até que se vira bem. Tem certeza que eu sou um pesquisador? Eu sou só um cara qualquer que, por acaso, é bem popular com as moças. Você primeiro, eu insisto. E cavaleiro. Você me deve uma. Luiz, em cima! Estamos juntos. Eita, dois de uma vez, hein? Dois deles! Ah! Merda! Não atravesse a armadura! Ah, vamos pegar o sem armadura primeiro então. Acho que faz mais sentido. Torrar a munição dessa arma aqui primeiro. Então... Eu involvedo mesmo, claro, muito mais mais tá conceitivo... vào o que é que nem talvez você se faça mais do que tem uma hora. Ah... Pula! Ah! E então táendo aielle pra total r pouco. Um... Certo. Um... Qu ждão de alguma coisa que se fizer ir aoaby. Ah tá cheio de item, ali para trás, hein? Podia correr um para cima do outro, hein? Opa, bom tiro, hein? Como é que nós discutimos? A gente pode abrir um negócio para eles caírem? Acho que é isso, né? Esqueci agora. Era aqui, ó. Ah, tá. Ele falou e eu dei bobeira. Vamos lá pegar recursos. Valeu, ó. Eu só venho e lutem para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, será que ele parou ali? Eu não sei. Fiquei meio em dúvida se ele ficou caído de vez. Talvez, hein? Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, boa. Vamos lá. Ah, acabou o missão. Na hora que vai acertar o que era. Ah, não dá para derrubar ele ali não né, tá. Eu nem atirei e nem fiz nada. Bom, tudo bem. Vamos ver se agora dá. Acho que dá, hein. Acho que já tem uns recursos por aí. Tá, eu já vou aí. Só dá uma olhada se tem item primeiro? Tem. Munição para cá. Isso. Tá procurando a porta. Não vai pôr a gente para andar nisso, né. Se tem outro jeito. Ah, vamos no carrinho aí. Só carrega aí. De onde der, tá bom. Empurra aí, Sancho. E você chamou de Sancho? Pronto. Tá andando. Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu estou fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né. Ah, inclusive. O que foi agora? Tomara que goste de calafrios. Ah, tem uma missão infinita aqui. E aí, o carrinho está quase caindo. Vamos. Nós fomos saindo quieta. Não jeito nessas tábuas. Olha aí, puta de thriller. Senão a gente vai bater. Você começa a melhorar. Você é totalmente grande de regrets. Você tem uma missão infinita. Ela tem uma missão infinita. Vamos lá Tomara que o carrinho está todo acabado Cuidado com ele, tá? Vem, Quedo Nós somos saídos do treino, dá uma mão Ei, o carrinho está quase caindo Nós somos saídos do treino, dá uma mão É, dá pra ter explodido ali, né? Ia acertar o tiro e acabou a munição de novo Ah, melhorando Ah, foi de boa, tempo Acho que não Acho que está só começando Aí, Maestro Eu estou ouvindo Que tinha inimigo atrás, mas Será que ele estava vivo ainda? Hum, oi, dá um Algumas coisas ali tem, calma. Aqui. E o outro é aqui. Aí a gente pegou o tesouro, olha aí, vai ter mais carrinho pela frente, foi só um pit stop. Tá legal? Vamos! Ah, de novo não. Ah, tem a motosserra ainda ali, que bom hein. Então é, a gente vai passar ali. Ah, pelo 1, tá bom. O que foi, Yamaha? Isso até que é divertido. Mais nambuas! Vai ter que ir! Merda, essa coisa vai se apontar! É! O caminho não vai se apontar! Não! Não, não! Não! Ah! Ah! Acabou a missão. Pô, mas ele tem que cair com menos tiros ali, tá? Porque se for... Enfim, acho que eu tive outras chances antes de acertar ele também. Vamos ver. Ah, ele até gravou, né? Isso aqui não é o começo da... Da área. Ah! Acho que é só atorduar ele... Que já dá bom, ó. Ah! Olha ali. É isso, é atirar nele até... Até ele se encher ali. Ah! Ei! Nós vamos sair dos trilhos, que é o global! Olha! Dá pra ver de onde escaparam os incestes. Na frente! É brincadeira! Usa frente! Aqui! Tô falando sério! Pula! Oiê! Luis, toma uma mão aqui? Conta a T3 na próxima. Tá, Sanja! Não enche. Grandes momentos do cinema de ação. Mas até que isso serve. Oi, vamos subir no elevador. Pra tá vivo, tá bom. A gente consegue se der a volta. Vamos. Que sal. A gente tem algo ou não? Não. Eu sabia! Atenção! Esse é aí, teu caboclo. Caraca! Explode depois aí. Tem que ficar um negócio ali atrás também. Só quero... Olha, pega esse aqui logo, ó. Ninho de inseto. Gente demais perdeu a vida por um enxame interminável de inseto. Usar uma praga? Será que você pode destruir as entradas de seu ninho gigante? Salvar a gente de uma tragédia ainda maior? Então, destruir as entradas de ninho. Ah. não é só fabrica a verde e amarela e já aumenta a vida também tem nada pra cá? não Ah, um de quatro vamo ver Ah, dá pra fabricar essa aqui também e não usar ainda Aí ó, um pouquinho de tudo, esse será um ninho, vamo procurar mais ver se não dá pra fabricar pro fuzil De boa Pare Ah, eu sou o cérebro e você é a força Ah, ali tem outra Cadê o... um quarto? Porque não é aquele ali não, né? Acho que a gente tem que andar mais um pouco, talvez Deixa a vida vai, não, tem um pouquinho, acho que dá pra ficar mais baixa do que tava, mas relativamente sob controle E aí Ah, que coisa Deve ser pra cá, né? Apenas aquilo ali não é o nem, mas acho que não, porque não está com um pontinho vibrante ali. Bora, bora. Ah, deixa eu saber se não dá pra combinar aqui. Dá, boa. Já valoriza um pouquinho. Cara, eu vou segurar que eu quero aumentar o poder ali. Muito bem. Como posso ajudar? Ah, pode deixar assim por enquanto. O fuzil é muito bom. Aliá. Eu não gravei ali atrás também, né? Vai até pra ficar difícil. Cuidou de um pedido foi. Cuida aí. Dá pra ver na expressão do seu gosto. Um bom trabalho merece um bom pagamento. Tem 4 espinérios. Aí, ó. Com 4, compra isso aqui. Tem coisas que o dinheiro não conta. E ficha dourada. Não dá pra errar com isso. Ah, 9 mil. Já dá pra agora aumentar o poder. 50 mil. Tá. Tá ótimo, pô. Não dá pra errar. E aí, ó. Acabou de porca assim? Corre, Luiz Entra aí, filho Isso aí Isso faz eu me sentir melhor Fala a verdade uma vez pra variar Nós iluminá-los Eu trabalhava pra eles Viu? Agora sim Ajudar vocês não compensa o que eu fiz Eu sei Mesmo assim Eu não quero que mais ninguém se machuque Nesse caso É melhor levar mais a sério Palavras rudes pra um escudero A gente saiu daquele buraco O ar fresco nos chama Fofin Porque Como chegamos até aqui Sabe que estamos quase Quase o que? Luiz Há quanto tempo Novato Major Krauser? Que merda é essa? Por quê? Recuperando bens roubados E Exterminando umas pestes No caminho Trabalho simples Ah, Ashley Foi você Você aprende rápido Eu não te incitei Vacas são mais sábadas Eu não te incitei Vacas são mais sábadas Eita, na minha memória, achei que essa luta era bem depois A gente tem vida aqui Por que trabalhar pra esses malucos? Por que? Você conheceu o que aconteceu há dois anos? A operação Javier A operação Javier Vem na unidade inteira Dizimada Eu noto Ih, mas a gente só tem a vermelha Estou vendo, deixou acontecer Você não aprendeu nada nesses últimos dois anos? Tem uma ervinha verde pra cá não? Tem Ele lutando mal honrado e eu fugindo ai Caraca Eita Ah, tinha que estar na facada né? Aparecer um botão ali Eu te ensinei Que desperdício Ficou maneiro essa luta Ali dá pra parar O que a gente tava fazendo as vezes Ele tá te controlando? Isso não tem nada a ver com eles Eu só me imite que fez uma escolha Ah 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 Nada mal Por que? Você esqueceu que apareceu a dois anos? Operação Javier. A Operação Javier. Minha unidade inteira. O nosso governo deixou aparecer. Bela Bic, hein? Feito de vida. Podia cair, hein? Não pensei que vou treinar com você de novo, moleque. O que é bom? Está na corda da lamba. Merda. Você não me deixa muita escolha. Chega de papo, pato. Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha. Mas que decepção. A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá. Retire esses malditos parasitas. Ajuda. Ajuda-me. Sabe... Eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leo? As pessoas podem mudar, né? No pouco que eu lembrava. Eu estava até esperando dele... Dele morrer mesmo. Mas eu achava que era até de outra forma e tal. Não lembrava de já ter o... O Krauser. Talvez tivesse e tal, né? Só estou falando que eu não... Eu não lembrava, pelo menos. Eu acho. Você foi um bom cavaleiro. Don Quixote. Não vai se livrar dessa, Krauser. Um item aqui. Tem, ó. Tem faquinha aqui do lado. Ó. Boa. Uma erva. Aqui. Tá marcando uma coisa de tesouro, mas... Talvez fosse lá em cima, né? Enfim. Vambora. Ah. Puta. Leon. Só tenho tempo pra falar uma vez. Então atenção. Levaram sua amiga pro topo da torre do relógio. Se você correr, talvez fique antes que a transforme em um deles. Ah, então você não é tão desalmada. Acho que eu devia ficar... grávida? É. Devia. Eu não sei se você sai daqui, tipo um cemitério talvez, uma área mais aberta e tal, tem coisa para os dois lados ali né Você tem cheiro de combate em você parceiro, boas vindas, o que vai comprar? Instalou bem seu comércio em fera, coisinha em tudo que é lugar Tem que ver ali que, ah não aqui ó, salão de bairro que eu lembrava de estar num lugar mais aberto Meio que umas criptas e tal, sei lá, enfim, vamos ver Vamos ver, não é agora né, agora que tem um robozão lá também do baixinho Aquele brinca com as memórias também Pegou tudo Você é mesmo persistente, senhor Kennedy Mas receio que sua jornada acabe a ti, expulsem o intruso Ah, agora tem a Magno aí também Ah, eu joguei malzão, né Escapei na sorte ali Nada pra cá não, tem um pouquinho de munição Toma É Ah 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 Acho que sim Ah 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 E por fora dá a volta E por fora dá a volta Ótima hora para usar esse mix aqui Nossa, muito dano E agora não tem mais né Ah, um tiro distante, caramba Não tava esperando Porque a gente tinha acabado de encher a vida também Não é, chega aí Ah Hum Mais outra ali Ah olha, foi bom que não tinha pego Esse da outra vez Agora a gente sabe Ah 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 Tinha que ter esperado Foi tentar ser Ser esperto né Ah 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 não vai tomar não vai passar né é só pegar ali ó usa uma para garantir ah velho, isso que eu estava esperando da outra vez vem outro puço por pouco hein altas aventuras aqui vamos lá, passa outra bola hora da vingança só atropelando todo mundo ali isso é legal, mas vai ter que lutar você vira arma contra eles agora eu acho que tem bastante item para o vendedor quando ele aparecer de novo cheio de explosivo cheio de explosivo um pouquinho de vida vai vai ter que ser isso aqui mesmo outro explosivo ali vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver um calma tá feia a situação Vê se dá tempo de botar algo na espingarda Ah, não deu, calma aí Escapa, 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 não vai dar Tinha que ter carregado um pouquinho antes ali Um bom tiro de espingarda ali Se já tivesse feito antes Acho que faria milagres, hein Bom, a gente pode preparar isso agora, então Aí, ó Ah, não dá Um elevador, conta a consideração Vamos lá pegar ele ali Só pra ver se não ajuda a vida Ah, pegou Tá, esse é bom Ah, perdi muito tempo com o primeiro inimigo ali Um elevador, conta a consideração Coltado na cabeça Não desiste, né É, ali foi bom Pegou outro, né Não dá pra fazer coisa não, né Ah, dá Ah, caralho Ah, caralho Vou pegar um tiro Tô tentando mais rápido possível Mesmo com a espingarda em mãos ali Esse pedaço do elevador tá embaçado Aventa enemigo de peso e tal O elevador, conta a consideração Ah, tentou deixar a arma boa Pra depois ali Ah, aí está Ah, aí está Ah, caralho Carrega aí Vai Ah, eu tô ouvindo Ah, vem Ah, tentando, tentando Oh, não chega esta vida ainda, mãe Ah, urgente Ah, urgente Ih, tem que pegar a vida Porque senão não adianta De nada Isso, cai pro outro lado ali Chegamos? Chegamos, hein É, não foi bonito Mas Mas chegou Olha, ele salvou ali Ah, se correr cai, né Acho que foi isso, pelo menos Talvez tem que ir andando Ah, ali, exatamente Correr ali Faz a parada Quebrar Tudo bem Ah, dá pra olhar ali também Mas ainda está inteira De recurso e tal A gente está mal, né Vamos ver como é que é o processo de andar aqui Mas qualquer coisa Os cara Os cara vão atirar Ou alguma coisa ali Não, né Os cara vão atirar ou alguma coisa ali não, né Ah, podemos correr de novo Ah, vai ter vendedor aqui Ae, que bom te ver, meu querido Melhor notícia possível Só ver, não tem nada pra cá A gente pode subir, pode ir Carrega aí, vai Isso O resto tudo aqui não Não estamos com nada, mas Mas está valendo Tem que consertar a faquinha Relativamente importante Vender coisa Dá pra combinar aqui Lá Boas vindas O que vai comprar? Obrigado Bastante coisa, hein Ah, conserto de faca Conserto de colete Conserto de colete Impressionado? É? Nossa técnica É assim mesmo Nem sempre tenho isso em estoque estranho Tá Muito bem Muito bem Como posso ajudar? Nossa foguete Tá caro, hein É melhor dar um jeito Nas suas pendências Antes de seguir por aqui Não vai querer passar o resto da vida pensando em si Não é mesmo Ah, pode crer Mas Pior que a gente está com um negócio Não está com pólvora Olha que tristeza Tanta coisa ali pra Combinar e gerar munição Pelo menos Deu pra reparar o colete E os itens E ainda parar numa Uma áreazinha De save Então vou deixar esse vídeo por aqui Agradecendo como sempre A companhia de vocês Valeu por todos os joinhas Comentários E compartilhamentos Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau